E dando continuidade a série de reuniões para formatar o Pacto Nacional da Mobilidade Urbana anunciado pela presidenta Dilma Rousseff, o governo se reuniu com especialistas, representantes de movimentos sociais, trabalhadores e empresas para discutir os 50 bilhões de reais em investimentos. Durante a reunião, os ministros das cidades Agnaldo Ribeiro e do Planejamento Miriam Belchior afirmaram que os 50 bilhões de reais anunciados pela presidenta Dilma Rousseff para obras de mobilidade virão do orçamento geral da União e também de financiamentos públicos e que serão contemplados tanto projetos de infraestrutura mais imediatos quanto os de longo prazo. A ideia é que se faça um equilíbrio entre as duas coisas, para termos resultados imediatos, mas fazermos investimentos em sistemas, em modais de grande capacidade para pensar que nós vamos continuar crescendo e que precisamos ter cada vez mais modais mais modernos e de alta capacidade. Quem tiver projeto mais pronto e que puder licitar rapidamente, será mais rapidamente atendido e os recursos estarão disponibilizados ainda esse ano. O governo federal já se reuniu com representantes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Na próxima semana, a ideia é dar continuidade aos encontros com representantes de cidades com mais de 700 mil habitantes. A partir daí, nós estaremos formatando aquilo que nós desejamos, que é o pacto na sua amplitude, contemplando não só a questão dos investimentos, mas também a questão de planos diretores, a questão de capacitação e tudo aquilo que nós estamos entendendo como essencial para o fortalecimento da mobilidade urbana e a melhoria do nível de qualidade de serviço do transporte público no país e da sua infraestrutura. Obrigado.